Segurem, segurem! Segurem, segurem! Tá tirando, hein? Ele tá indo, hein? Vai embora! Vamos chupir! Vamos chupir, porra! Vai pegar, mano! Vai pegar! Vai pegar e até batendo! Bora, Rafael! Vai mais um pouco! Vai mais um pouco, Rafael! Atirando! Vamos, cavalo! Relaxa, relaxa! 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 Ah! Pelo amor de Deus! Vai embora! Vai embora, Rodrigo! Vai embora, Rodrigo! Vai embora, Rodrigo! Ele vai pular! Caralho, mano! Vai embora! Vai embora, Rodrigo! Soprana, Rodrigo!